Hoje numa tarde, um parque, um coco Cê querendo brincar mais um pouco Tá querendo deixar seu pai louco Sorriso no rosto, se cê tem, já tem sentido a minha vida E caralho, e caralho, e caralho, e caralho E caralho, e caralho, e caralho Deixa comigo, ó, talvez a chance é a última Vou aproveitar e nessa porra eu faço música Sabe por quê? Aqui eu não sou de exemplo Não vou subir no palco e perder o meu tempo Eu mostro pra vocês o rap nacional Coisa que cês não vê em rede nacional Não é não, meu truque, tá aí na internet Os verdadeiros pretos que sobrevivem do rap Sou eu, fundação até umas horas Cê já tá ligado, na rima nós revigora Vocês que não viu, faz pesado igual tem Glenn Nós no fundo do trem, rimando ainda bem Pra comprar Mercedes-Benz, até um Citroën Que é pra não parar no assalto e fazer refém Não é não, meu truta, eu não estudo na Marquês Também não sou playboy, que tira os fiareis É rap nacional, isso é realidade Não gostou, vem comprar a comunidade, caralho Rap nacional, João Desson, fundação Palavra que vem direto do meu coração Não vou ficar meu tempo atacando meu irmão Ele já tá ligado qual que é minha missão Eu sei sua missão, salva vidas, não improvise Se essa é sua missão, pode contar comigo Só que aqui, irmão, o bagulho é louco Só que aqui é batalha, então dente por dente Olho por olho E eu sei do rap nacional que eu tô vendo na minha frente Não sou primo preto, mas também sou sobrevivente E é por isso que eu não rimo só por hip-hop Nós dois somos exemplos de preto sobrevivente desse hip-hop Então eu mato nesse ringue Mantendo o acalmamento, Martin Luther King Só que aqui, irmão, você vai ser infeliz Também posso ser preciso e agressivo como Malcolm X Minha mente é a maior arma Essa é a situação Palavra vale um tiro E tem a munição No jogo, conversa fora Eu uso minha mente Se a palavra vale um tiro, eu não miro nos inocentes Tá? E assim que eu vou fazendo Com certeza em toda batalha Trazendo até o conhecimento Até porque eu conheço e essas ruas já formou Eu trago conhecimento que a escola me negou Também eu tô trazendo Todo o argumento Em contradição que eu fui acusado pelo diretor Porque ele pensou que era um bagunceiro Me tomei um freestyleiro E pra essa plateia virei um professor Referência com você Essa verdade Independente do corre Independente da idade Independente do zap e da cidade O hip hop é o universal Foda-se a localidade Desde a zona leste até a baixa da Santista Que são salva-vidas Não é só ser artista Cê é só pensar em corrente Dinheiro, Mercedes, bem O maluqueiro quer ver a família bem E eu sei que você quer Assim como eu quero É por isso, irmão Que aqui eu sou sincero Mas eu não posso dar falha Que isso é batalha E pra realizar nosso sem eu te ganho De dois a zero Brrrr Vem com nós Vem com nós Deixa não, deixa não Vem, vem, vem Segura o melhor Sendo o melhor Sendo o melhor Sendo o melhor Vem com nós Que não vai assustar o luxo Da onde eu vi meu truta Tem família já é luxo Cê acha que eu não quero ver Minha família quem? E você quer família? Já que cê não tem Cê falou de rap Cê falou de uma rajada Falou que você tem bala Que você até troca Olha meu truta Cola ali na madrugada Cê vai ver o que rola Verdadeiro na quebrada Sabe que ele falou Que tem que bala pra trocar Aqui eu tô tupido O pente da minha cara Meu truta Te falo É o peso da quebrada Palavra vai no tiro Meu verso vale granada Então cê segura Ignoto na minha blusa Meu verso é granada Minha rima é bazuca Tem mal no meu truta Não preciso de amarro E nem de relógio no pulso Pra ver se o tempo muda É não Deixa só eu te explicar Aqui é o grafite Então nós vamos grafitar Que nem ele falou Ele quer ser atacado O maluco tá carente Tem carência aqui do lado Ai meu irmão Eu te falo assim então Depois vem mais trinta Que cê vai ter uma atenção Sensação Sai na mão 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 E ai girador Sai na mão Sai na mão Sai na mão 3, 2, 1 3, 2, 1 3 votos 3 votos Terceiro round 3 votos Que que é o terceiro round Que foda Grita Sanky 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 Então levanta a mão E vem, vem Vai carai E seu terceiro bate e volta Um ataque contra o esconde E a galera quer o quê Sanky Sai na batalha bate e volta Um ataque contra o esconde E a plateia quer o quê Sanky Vem 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 E nessa improvisada, cê tinha falado que a sua rima vale uma granada, até bazuca, me desculpa, eu vou falar Atingem tantas pessoas, minha rima é bomba nuclear Só que aqui, irmão, te mostro aqui que eu não sou conterrâneo Uso neurônios e não urânio, tá vendo? Até porque, irmão, esse que é improviso, não contamino pessoas, mas sofri radioativo Vem comigo, tá normal, cê tá ligado? Não tem um fuzil para pau, sua rima é bomba nuclear, então já tá normal Meu rap truta, a terceira guerra mundial, então você me encontra, não vê nesse livro Eu sou o Apocalipse e ainda eu tô vivo, nenão? Os caras falaram, trombaram assim, trombaram fundação, Apocalipse é ruim Apocalipse é ruim, é o que você fala na informação, isso pra mim refere mutação Até porque, irmão, eu penso assim, sem precipício, você Apocalipse é o gene, seu final, eu sou o início Não rouba o meu fruta, nós se garante, se aqui é mutação, tô virando um mutante Se você mora, classe é na periferia, não rouba ninguém, então cê é anomalia Não é anomalia, essa que é a verdade, eu sou uma anomalia no assunto de freestyle É por isso, irmão, que eu posso te dizer, anomalia na batalha, tu não pode me conter Não pode te conter, cadê seu argumento? Não vou conter você, eu vou conter, é o sargento Aí meu truta, cê não fala aqui por dentro, eu vim cobrar o Brasil de 1500 O Brasil de 1500, que bagulho louco, eu também vim cobrar o Brasil até de 1988 Até porque, irmão, é improvisado e você tá atrasado, igual o Brasil de 1964 Um S64 não é o Brasil que tem no livro, porque a Constituição virou um livro fictício Aqui é outra fita, não é na tela da novela, meu truta é umas coisas que acontecem na favela Você quer fazer uma pergunta, no máximo respeito Se é de lá que venho, é pra lá que vó Se é de lá que venho, é pra lá que vó Lá os girados, vem que venho Em 3, 2, 1 Dois votos a 1, grafite para a próxima fase Aí, rapaziada, queria pedir uma iludação de vocês Aí, faz barulho pujante, rapaziada, que é referência máxima Que é o rap, rapaziada, uma dona pra pro rap, entendeu? E várias vezes dá pra vocês o que o rap precisa, tamo junto, família Aí, família, licença aqui, em primeiro lugar, eu quero falar que eu tô feliz porque eu tô vivo Porque eu tô aqui, eu tô na certa liberdade de ir e vir, certo? Então vou dar um boa noite, quem estiver feliz pelo mesmo motivo, responde o meu boa noite, demorou? Boa noite Boa noite Aí, pra quem não me conhece, Janderson Fundação, representante interino do rap nacional Segundas Ruas Sensacional Pode procurar aí que nós tá na rua, 24 horas online Muita fala da aí É sério, família Procura lá no YouTube, depois o som do Janderson, tio O bagulho é pesadelo, tio Só a realidade Vamo que vamo O bagulho é pesadelo, tio O bagulho é pesadelo, tio A CIDADE NO BRASIL